Faixa de Gaza? Muro de Berlim? Isso definitivamente não tem nada a ver com Barra do Piraí, nem com a Ferrovia. Olá, eu sou o Diogo Klin e essa é mais uma edição da série de vídeos Fato ou Fake, Cidades nos Trilhos. Aqui o nosso objetivo é esclarecer para você o que é verdade e o que é mentira sobre as obras de mobilidade urbana que estão sendo executadas pela MRS em parceria com as prefeituras para melhorar o trânsito e trazer mais segurança, mobilidade e urbanismo para a sua cidade. Tem circulado pelas redes sociais de Barra do Piraí um boato de que a passagem em nível da rodoviária seria fechada com um muro que dividiria a cidade ao meio, apelidada por alguns de Muro de Berlim ou Faixa de Gaza. É fake. As obras que estão sendo feitas em Barra do Piraí são para melhorar a mobilidade urbana do município, garantir mais segurança e acessibilidade na travessia da linha férrea e ao mesmo tempo proporcionar mais conforto e agregar valor do ponto de vista urbanístico à cidade. Para que seja possível eliminar o risco de acidentes entre veículos e os trens da MRS, desafogar o trânsito e proporcionar uma nova possibilidade de rota para os pedestres é que estão sendo construídas duas pontes sobre o rio Piraí, uma para pedestres e outra para veículos. Isso vai permitir que a gente transforme a travessia atual da linha férrea a passagem em nível da rodoviária, que é estreita, em uma passagem exclusiva para pedestres, confortável, acessível e com muito mais segurança. Diferentemente do que também circulou na cidade, aqui não vai ser construída passarela, mas sim uma passagem exclusiva para pedestres no mesmo nível da ferrovia, com direcionador de fluxo, piso tátil, rampa de acesso a cadeirantes, proporcionando mais conforto para quem passa por ali, para fazer suas compras no comércio local, entre outras atividades. Falando no comércio local, com a obra, vamos melhorar o paisagismo daquela região. Assim, esperamos que mais pessoas circulem pela rua da estação e possam movimentar ainda mais a economia da cidade. Antes de compartilhar uma notícia, cheque se aquela fonte é confiável, verifique se alguém está assumindo crédito por aquela informação ou se é uma informação que você não sabe de onde veio ou quem criou. Fuja sempre das fake news e compartilhe informações de credibilidade. Cidades nos trilhos, mais mobilidade, urbanismo e segurança para você!